Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde ou boa noite, né? Porque já já não é nem boa tarde mais. Vamos todo mundo chegando. Boa tarde, boa tarde, gente. Desde já, já vão falando pra mim se a imagem tá ok, se o som tá ok pra vocês, tá certo? Vão me atualizando aí. Antes de a gente começar. Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Tá tudo ok, gente, aí com vocês. A imagem tá legal. Tá tudo legal aí com vocês. Então vamos lá, tá, gente? Boa tarde, boa noite também. Passando aqui pra, né, fazer essa live aqui com vocês. Tenho esse momento aqui, né, com vocês. Desde já quero agradecer a Fábio e o perfil Essências e Festas pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho pra vocês, tá bom? Bom, desde já também, se vocês não me conhecem, tá, meu nome é Jonathan, eu sou aqui da Paraíba, tá, uma cidade vizinho a João Pessoa. Não sei se vocês conhecem. Meu Instagram profissional tá aqui embaixo, fixado aqui pra vocês, arroba JohnCakes, tá certo? Se vocês quiserem seguir, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né, temos esse momento agora junto pra vocês me conhecerem um pouquinho. Tá, sou parceiro da Fábio há um pouco tempo, tá, faz um, não faz muito tempo, mas já faz um bom tempo que eu sou parceiro dessa marca, é, sensacional, tá certo? Sou muito grato a Deus, primeiramente, né, e depois a eles pela oportunidade, tá bom, gente? Então, é, eu vim aqui trazer um modelinho pra vocês de Dia dos Pais, tá certo? Minha especialidade onde eu trabalho é no chantininho, então eu vou trazer um modelinho pra vocês de bolo em chantininho, tá certo, gente? Eu trabalho apenas com essa cobertura, eu não trabalho com nenhuma outra cobertura. É, quem me seguir lá no meu perfil vai ter um montão de conteúdo pra vocês lá, sempre tô gravando vídeos, receita, conteúdo, sou professor também, dou aula aqui no meu ateliê, tá certo? Pra iniciantes, pra pessoas avançadas, então, só me seguir lá e acompanhar tudo, tá, sempre tô fazendo live, tá, ou em lojas, ou no meu perfil, em parceria com a Fábio, ou com outros parceiros também, tá certo? Então, é isso, gente, não esquece de compartilhar a live, clica aqui no aviãozinho, tá, e compartilha essa live pra todas as pessoas que vocês conhecerem, compartilha aí pra pelo menos 5, tá? Eu vou compartilhar aqui também, compartilha aí também, tá, gente, pra todo mundo assistir essa live, tá certo? Boa tarde, boa tarde a todos, gente, aqui eu vou decorar um bolinho, tá certo? Não é um bolo de verdade, vai ser um bolo fake, aqui eu tenho um isopor, tá certo? A gente vai decorar nele, e eu vou estar trazendo um modelinho pra vocês para o Dia dos Pais, tá certo? Inspiração pra vocês aí no Dia dos Pais, óbvio que tem muitas, eu vou estar falando aqui pra vocês, tá? Mas eu vou trazer pelo menos uma, que vai ser um baldinho rústico, tá certo? A gente vai fazer um baldinho rústico, bem legal, então acompanha a live até o final, tá certo? Vou estar usando os corantes também da FAB, ó, desde já vou estar mostrando aqui pra vocês, eu vou estar usando o marrom, tá? O marrom da FAB e o amarelo, tá certo? Da FAB, eu vou estar usando esses dois corantes aqui pra fazer o meu modelo aqui, tá certo? Pra vocês, marrom e amarelo. Então vamos lá, né? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou estar respondendo aqui pra vocês, tá certo? Aqui eu vou começar hidratando o meu chantininho, já tá batido, tá? Quem tiver alguma perguntinha, pode perguntar que eu vou estar respondendo, tá? Tô acompanhando aqui vocês. Então aqui eu vou começar hidratando o meu chantininho, tá? Aqui tá poroso, ó. Tá poroso ainda, eu vou começar hidratando, tá? Hidratando e colorindo, certo? Boa tarde a todo mundo que tá chegando. Então vamos lá. Gente, eu vou começar com o meu marrom, tá bom? Lembrando que a gente vai fazer um baldinho rústico, certo? Então eu vou começar com o meu corante marrom. Eu vou colocar, gente, uma boa quantidade, tá? Quem me acompanha na live da FAB sabe qual é o segredinho de conseguir cores fortes, tá certo? O segredo de conseguir cor forte é colocar uma boa quantidade de uma só vez, tá? Então pega o corante que você quer atingir uma cor forte e você vai colocar apenas uma vez esse corante, mas uma boa quantidade, tá certo? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Peguei o meu chantininho e coloquei bastante corante, tá? E isso não vai fazer com que o seu chantininho amargue com facilidade, certo? O que faz o seu chantininho amargar é colocar ele aos pouquinhos, certo? Se você colocar uma quantidade só de uma vez só, não tem nenhum problema, certo? Lembrando, o corante sempre vai antes do leite condensado também, tá? Ó, vou texturizar o meu chantininho, vou colorir, né, primeiro, pra depois vir com o leite condensado. Ó, aqui você já consegue ver a cor que fica, ó. Fica uma marrom bem forte, não fica aquele marrom apagado, certo? E aí eu venho com o meu leite condensado. Quem tiver alguma perguntinha, quiser fazer, pode fazer, tá? Tá, gente? Então, assim, corante, tá? É corante. Mesmo que ele amargue, ele vai amargar bem pouquinho, tá? Lá no final, mas não é aquele amargo que não dá pra comer, tá? Gente, quem tá chegando agora, tá certo? Boa tarde, eu vou tá fazendo um modelinho pra vocês de chantininho, tá? Inspirado para o Dia dos Pais. Gente, eu vou tá trazendo pra vocês um modelinho de baldinho rústico, tá? Aqui eu tô só texturizando o meu chantininho marrom, ó. Tá? Vou tá só, tô só texturizando por enquanto. Certo? Então, se você quer atingir um vermelho, um azul marinho, é só colocar uma boa quantidade de uma vez só, tá? Cor escura não tem segredo, é bastante corante. É só colocar da forma correta, que não tem perigo do seu chantininho amargar. Ó. Certo? Olha a cor que fica, fica um marrom bem forte. Uma única vez eu coloquei o corante, tô texturizando e já consegui a cor que eu quero, tá? Aqui eu tô usando um chantininho supremo também. E aqui eu vou colocando meu leite condensado até eu ver que ele tá lisinho, certo? Vai colocando aos poucos. Ó, aqui pra mim já tá ok, certo? Então, esse é meu ponto. Meu chantininho já está, ó, texturizado, certo? Olha o brilho cremoso e firme ainda, certo? O seu leite condensado é gelado? Não, ele tá em temperatura ambiente, tá? Você pode usar o leite condensado tanto em temperatura ambiente ou gelado também, tá? Se você tiver gelado, não tem nenhum problema. Certo? Então, vamos lá. Vou começar a espatular o meu bolo, tá? No formato de um baldeinho, certo? Então, vamos lá. Acompanha aqui. Já texturizei o meu chantininho marrom. Sem nenhum segredo, sem nenhuma dificuldade. Tá? Vamos lá. Pra quem tá chegando agora, ó, o tema de hoje é dia dos pais, tá bom? Um modelinho aí bem criativo pra vocês. Já começar a fazer, né, pra servir de inspiração. Pra quem quiser já fazer as encomendas, tudo mais, tá? Eu vou aqui abaixar um pouquinho. E só dar um pequeno zoom, tá? Vamos lá. Ó, eu vou começar aplicando o meu chantininho, certo? Com o saco de confeitar no meu bolo de isopor. Então, vamos lá. Ou o bolo de isopor ou o bolo verdadeiro. Não tem nenhum problema, certo? Aplicando aí de maneira uniforme também. Lembrando que a gente vai fazer no formato de um baldinho, tá? Então, ó. Vai ter um pequeno detalhe aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não esquece de compartilhar a live. Se vocês estiverem gostando, manda coraçãozinho. Já ajuda demais a live chegar a outras pessoas, tá? Manda coração. Pra quem tá chegando agora, boa tarde. Ou boa noite, né? Posso fazer isso com o chantilly normal? Fazer exatamente o quê? Qual o processo? Elayne, né? Elayne Souza. Qual o processo você quer fazer? Boa tarde, boa tarde. Ó. Aqui eu vou continuar, certo? Preenchendo o meu bolo aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer ele no formato de um baldinho. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar mais chantininho aqui, ó. Na parte de cima, tá certo? Eu quero que meu bolo fique no formato de um barrinho, certo? O leite condensado, o leite condensado você pode usar tranquilamente, tá? No seu chantininho. O leite condensado vai servir pra texturizar, tá certo? Ó. Eu tô colocando uma boa quantidade aqui em cima. Que é onde eu vou texturizar o meu... Onde eu vou deixar ele no formato, tá certo? Então, eu coloquei bastante em cima. Justamente pra ele já ficar no formato quando eu passar a minha espátula, certo? A receita do chantininho, gente, é simples. É um litro de chantilly, tá? Eu uso pra um litro 70 gramas de leite em pó e 40 gramas de glacê real, tá certo? Na minha receita eu uso o glacê real. 70 do leite em pó e 40 do glacê real, tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Ó. Eu vou passar a minha espátula alisadora nesse formato aqui, ó. Que é justamente pro meu baldinho começar a ficar no formato que eu quero. Certo? Ó. Eu passo a minha espátula inclinada, tá bom? Pode ser emulsificante? Não, tá certo? Eu não gosto de emulsificante no chantininho. Se não tiver glasê real, usa apenas o leite em pó. Não tem problema. Certo? Ó. Esse formato é proposital, certo, gente? Eu quero que ele fique exatamente assim. Ó. Pra ficar no formato de um baldinho, tá bom? Vou continuar passando aqui até ficar perfeito. Por isso que a gente colocou mais em cima, tá? Justamente pra dar esse efeito aqui. Tá bom, gente? Pode usar o merengue? Pode. No lugar do glacê real, pode usar o merengue também, tá? Não tem nenhum problema. Gente, pra esses bolos aqui criativos, Pra um quilo de bolo, vocês vão usar em média 500 gramas de chantininho, tá? Um quilo, um quilo e meio. Como ele vai bastante chantininho, então vai mais ou menos aí 500 ml. Certo? Vou só alisar aqui a minha parte de cima. Não vai ser problema aqui pra mim, tá? A gente vai colocar aqui uns detalhes aqui em cima, então só pra deixar retinho aqui. Então vamos lá. Vou continuar passando novamente a minha espátula, porque eu acho que ainda não tá legal. Boa tarde a todo mundo que tá chegando. Gente, aqui eu já fiz a minha primeira etapa, tá? Eu vou só limpar o pratinho. Pra gente poder continuar fazendo os outros detalhes que tem pra fazer ainda, tá? Pode ser glaçúcar? Não, tá certo? Ou você usa o glacê real, ou você usa o merengue. Se não tiver nenhum dos dois, pode usar apenas o leite em pó. Certo? Não tem o glacê real, não tem o merengue, usa só o leite em pó, tá certo? Mas substituir por outro produto, não. Tô só limpando o meu pratinho aqui. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. A todo mundo que tá chegando. Quanto de merengue? Se você for usar um merengue, a mesma quantidade do glacê real, tá certo? 40 gramas. Pra um litro, certo? Essa receita que eu passei pra vocês é pra um litro. 70 gramas de leite em pó e 40 gramas do glacê real ou do merengue, tá? Vou só terminar de limpar o meu pratinho aqui. Pra gente vir fazendo todos os detalhes do baldinho, certo? Tá bom, gente? Cheguei agora a repetir a receita. A receita que eu tô fazendo aqui do chantininho é um litro de chantininho, 70 gramas de leite em pó e 40 gramas de glacê real, certo? Lembrando que o nosso modelinho aqui de hoje é pro dia dos pais, então eu vou tá fazendo um modelinho de baldinho rústico bem pra vocês, tá? Vamos lá fazer os detalhes. Gente, aqui eu vou fazer um detalhe, tá? Com o pincel de silicone, certo? Vou fazer apenas, ó, um risco aqui, tá? Vou vir com o pincel aqui, ó, e venho, ó, fazendo esse trabalho aqui em toda a lateral, certo? Então, eu venho... Ó... Bem rústico mesmo, tá? Não precisa ficar uma coisa perfeita, não. A quina, não vou fazer quina, eu não fiz quina, tá? A quina vai ficar imperfeita mesmo. Venho fazendo todo esse trabalho aqui com o pincel de silicone, certo? Ou o pincel de silicone ou aqueles pincel de cabelo só pra fazer isso aqui, tá? Comprar um novo só pra usar no bolo. Vamos deixar com aspecto bem rústico mesmo, certo? Ó... Tá bom? Vai deixando ele com aspecto bem rústico. Lembrando que vocês encontram todos esses produtos da FAB aí na loja, tá? Não esqueçam de dizer que viu na live. Ó, vou deixar ele bem rústico mesmo, com aparência bem rústica, tá? E agora eu vou vir fazendo algumas linhas, tá certo? No meu... no meu baldinho. Então com a própria espátula alisadora eu venho aqui, ó. Vou marcar o meu bolo, certo? Apenas uma linha. Então eu marco aqui, deixo ele bem retinho. E venho marcando. Se eu não conseguir com a espátula eu faço com o outro aqui. Tá? Apenas eu quero uma linha. Então eu posso fazer tanto com palito de dente, que eu vou pegar, que é melhor, tá? Ou com alguma coisa que você tiver, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz. Rapidinho, tá? Não sai daí, não. Voltei, ó. Tá? Então a linha que eu falei para vocês, vocês podem estar fazendo com palitinho, deixo o raspo também, certo? Eu vou vir aqui e vou marcar o meu bolo. Tá bom? Então aqui eu venho, ó. Faço uma linha. Certo? Vou fazer aqui para vocês, já já eu mostro. Faço uma linha, limpo o meu palito para não ficar marcado. calma que a gente ainda vai dar acabamento, vai fazer todo detalhe, todo capricho ainda, tá? Essa é só a primeira parte. Certo? Ó. Fiz as minhas linhas, certo? Se eu quiser dar outro acabamento, eu posso dar outro acabamento também. Eu posso usar, ó, um garfinho, certo? Para dar apenas um... um detalhe a mais, certo? Quanto mais rústico, mais bonito fica, gente. Tá? E aí eu posso dar outro acabamento. Tá bom? E aí a gente vai estar fazendo umas linhas, tá bom? Aqui. Estou só fazendo acabamento. Vou estar limpando o meu pratinho novamente. Boa tarde. Essa cor que você usou, marrom, tá? Usei o marrom da FAB. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Foi essa cor que eu usei, o marrom da FAB, certo? Vou estar limpando o meu prato novamente. Para a gente vir dando o acabamento final agora. Quem estiver gostando, manda coração. fala aí o que está achando, tá? Se tiver alguma dúvida, dá tempo de perguntar ainda. Vamos lá, vou continuar aqui. Vou estar deixando ele aqui de lado um pouquinho e vou estar fazendo minha outra cor, tá? Vamos lá. aqui eu tenho novamente o meu chantininho, certo? Que eu vou estar hidratando e colorindo, certo? Vamos lá. Cor forte, gente, não tem como não se sujar, tá? É impossível. Mas vamos lá. Agora eu vou estar fazendo um detalhe na cor amarela, certo? Eu vou estar usando o amarelo da FAB. Novamente, eu vou estar colocando uma boa quantidade também, para ele ficar aquele amarelo bem forte, tá? Mas também não precisa de uma boa quantidade não, porque o amarelo é bem pigmentado, tá? Então, pouquinho mesmo já dá uma tonalidade bem forte. Aqui o chantilly que eu usei foi o Supreme, tá? Da Amélia. Usei o Supreme da Amélia, tá? Vou estar texturizando novamente o meu chantilly agora na cor amarela, certo? Tá vendo? O amarelo é um pouquinho mais forte do que o amarelo gema, tá? Ele fica bem mais forte, não tem como ficar limpo não, gente. Cor forte é cor forte, tá? Vermelho, azul escuro é impossível. Ó, aqui eu vou estar usando um bico, um bico serra, tá? Esse daqui é o 2B, tá bom? Você hidrata com creme de leite? Não, tá? Hidrata com leite condensado, Ó, eu vou estar usando o bico serra, esse daqui é o 2B, ele tem tanta parte serrada quanto a parte lisa, eu vou estar usando a parte lisa, tá certo? Mas ele aqui é o 2B da Wilton, tá? 2B da Wilton. Com o meu amarelo bem pigmentado, tá? Lembrando que o amarelo é mais forte do que o amarelo gêmeo, tá? O amarelo gêmeo é um pouco mais fechado. Então, com o meu bico, tá? Eu vou virar a parte serrada. Lembrando que o meu curso, tá certo, gente? É só presencial, eu não tenho um curso online ainda, tá? É só presencial, tá certo, gente? Então, no conteúdo, são vários conteúdos, tanto na parte iniciante quanto na parte avançada, tá bom, gente? Mas no momento, agora é só presencial, tá? Ó, eu vou estar fazendo uma linha, tá? Na parte de baixo do meu bolo, então aqui eu vou vir, ó, tá? Com calma, vocês fazem bem devagar, tá certo? pra não ficar torto ou feio, vem aqui na parte de baixo, começa na parte de trás do bolo e vem fazendo uma linha com a parte ferrada pra, pro bolo, apertou e vai, tá? Pra gente fazer o acabamento agora na parte de baixo, tá? Gente, repetindo aqui pra vocês novamente, tá? O meu curso, ele é só presencial, tá bom, gente? Então, eu moro aqui na Paraíba, tá certo? Na Paraíba, eu moro. Então, não sei se a gente tem condição de fazer o curso, tá? Eu moro na Paraíba, é uma cidade vizinha de João Pessoa, tá certo? Não sei se vocês conhecem João Pessoa, mas eu moro aqui em João Pessoa, tá? Uma cidade próximo de João Pessoa. Tá bom, gente? Quem sabe vocês um dia vêm para João Pessoa, né? Quem sabe um dia aí vocês vêm fazer o curso comigo, tá, gente? No momento, eu só tenho o curso presencial, eu não tenho o curso online, tá? Até o momento. Mas quem sabe futuramente, próximo ano, ou esse ano ainda, né? Quem sabe? Ó, aqui eu vou estar fazendo novamente outra linha, eu vou estar marcando primeiramente com o meu palito, tá certo? Para mim fazer a próxima linha aqui em cima, vou marcar aqui mais ou menos, vou apoiar o meu braço, certo? E vou girar a balharina para marcar, tá bom? Começa na parte de trás e vem, e vem marcando o bolo aqui onde você vai fazer a linha, tá? Encontrei, agora eu venho com a parte cerrada para o bolo e a parte lisa para mim, apertou, girou, tá certo? Opa! Tá? Tem que ter maior cuidado, gente, para não formar bolha de ar quando estiver fazendo esse trabalhinho, porque qualquer coisa ele já não fica tão legal, tá? Ele deu uma estouradinha aqui, eu vou tentar ajeitar com a espátula, não dá nem para perceber muito. Tá? Ó, fiz as minhas duas linhas, ele já está mais ou menos, tá? Um modelinho de baldinho, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar o acabamento final, né? Para realmente ficar com o modelinho de barril, né? Fazer todo o sentido. Eu tenho aqui, como te encontro, meu Instagram profissional está aí embaixo, fixado aí para vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só seguir lá, gente, que eu vou ficar super feliz em receber todos vocês, tá? Tá aqui, ó, fixado, arroba John Cakes, meu perfil profissional, certo? Me segue lá, que eu vou estar vendo todos vocês. Gente, aqui eu tenho, ó, gelinho, tá certo? Não é gelo, gelo, tá? Aqui eu fiz aquela famosa receita com gelatina, aí encolou, tá bom? Para a gente estar decorando o nosso bolo. Eu não vou colocar topo, tá? Então já é uma possibilidade de você já também não trabalhar com topo. Se você não trabalhar com topo, não precisa fazer um modelinho que vai topo necessariamente. Então já estou trazendo para vocês um modelo que não necessariamente vai precisar de topo, tá bom? Então aqui eu vou estar usando, ó, tá? Gelinho de gelatina encolou, tá certo? Faz aquela gelatina, compra a gelatina, dissolve na água, deixa ela ela hidratar na água, tá certo? E aí depois vocês é só esquentar no micro-ondas. Tá bom, gente? Colocou na forminha de gelo normal da sua geladeira, colocou na geladeira, colocou na forminha de gelo que tem no congelador de vocês, retira ela, coloca a misturinha da gelatina com a água depois que você esquentou ela no micro-ondas, coloca na bandejinha e coloca na geladeira, tá certo? Uma horinha já vai estar desse jeito aqui, ó, tá certo? E não esquece de passar um desmoldante. Se você tiver desmoldante, passa o desmoldante na forminha de gelo, tá certo? Pra sair com mais facilidade. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar, eu também tenho, tá? Uma latinha, pode ser uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de cerveja, o cliente, tá? Você vai pedir a opção pro cliente de vocês. Se o cliente quiser uma cerveja, você coloca uma cerveja. Se o cliente quiser uma Coca-Cola, se o pai não gostar de cerveja, tá? Então vai ficar à disposição de vocês. Eu vou colocar apenas uma montanha aqui, ó, pra minha ficar em pé, tá certo? Como o gelo vai vir aqui na frente, eu quero que ele fique um pouquinho em pé, justamente pra aparecer, certo? E aí a gente vai decorar com o gelinho, certo? Como eu não quero que o gelo desapareça com o nome, aí eu deixo ele um pouquinho mais alto. Aí eu venho colocando o gelo embaixo, certo? Ó. E aí você vem usando a sua criatividade, vai colocando o gelinho no bolo todo. Pra fazer esse bolo aqui, que ele tem mais ou menos o tamanho de um quilo e meio, tá certo? Eu usei quatro receitas de gelatina. Deu pra fazer 27 cubinhos desse daqui. É chantininho, tá? Quem perguntou aí se era ganache, né? Ganache não. Chantininho. Vai colocando o gelinho, tá? Tá certo, gente? É onde você vê que cabe gelo, coloca gelo. Lembrando que não é gelo, gelo não, tá? É gelatina. Pra você não colocar gelo de verdade, tá? Vou colocando, vai usando a criatividade. Outra coisa, tá? Se vocês quiserem usar uma bandejinha de gelo personalizada, pode também. No formato de estrelinha, em outro formato, vai ficar ainda mais bonito o bolo de vocês. Se eu quiser usar a forminha de gelo de outro formato, tá? Vai ficar ainda mais bonito. certo? Vamos lá. Tô só terminando aqui de colocar gelo até onde der. vai mandando coração que estiver gostando. peraí que eu vou parar pra colocar gelo pra gente encerrar aqui. Pra eu poder virar também pra vocês, né? Ver como ficou o modelinho. Certo, gente? Lembrando, tá? Falando agora aqui como um professor também pra vocês. Lembrando que quando vocês forem cobrar esse bolo, tudo isso tem que ir como adicional, tá certo? Tanto o modelinho que vocês fizeram. Por que o modelinho? Porque vocês vão estar gastando mais dininho do que o normal, tá certo? Então tem que cobrar um adicional também. A latinha que vocês vão usar é um adicional porque vocês vão ter que comprar uma latinha de Coca-Cola ou de cerveja ou beber ou desperdiçar e jogar fora pra usar apenas a latinha. Então também é um gasto que vocês vão ter. O gelo também é um gasto que vocês vão ter. Então tudo isso vocês têm que cobrar o cliente de vocês, tá? Lembrando que esses bolos são bolos criativos. então, lógico que vai ser um valor diferente do que o normal, tá bom? Ó, pra mim aqui já tá legal. Não usei todo, ainda sobrou. Vai ficar salvo a live, vou deixar a live salvo assim, tá certo? Ó, como fica o nosso modelinho final. Meu nome é Jonathan, tá? Pra quem tá perguntando. Rosa, meu nome é Jonathan. Meu Instagram profissional tá aqui embaixo pra vocês salvo. Arroba Johncakes, tá certo? Gente, olha o nosso modelinho final da live. Bem simples. Fácil? Fácil não é, né? Não sei com vocês. Ó, certo? Esse é o nosso modelinho final da live. Tá, gente? Um modelinho bem criativo. Se vocês quiserem colocar um topo, podem colocar pelo menos um topo aqui na frente, aquelas bolinhas, tá certo? Felinha de Guia dos Pais, alguma coisa do tipo. Tá? Vamos tirar o print e aproveitar que vocês estão aqui. Tá todo mundo ativo aí no Instagram. Vamos tirar o print. A live vai ficar salva, tá, gente? Não se preocupem. Vamos tirar o print rapidinho pra vocês marcarem tanto o meu perfil quanto o perfil da FAB, quanto o perfil também aqui da loja, certo? vai lá, tira aquele print. Pronto. gente, foi um prazer enorme. Deixa eu ativar aqui os comentários. Foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo, né, nesse final de tarde, já à noite, né, por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês podem aplicar essa técnica que eu fiz nesse bolo. de outras cores, vocês podem fazer um marfim com marrom, tá? Ou marrom, só marrom, com cinza, tá certo? Usar outro tipo de latinha, outro tipo de cerveja, outro tipo de... um refrigerante, tá? E aí usar a criatividade, deixar a criatividade rolar, tá certo? Esse foi o modelinho que eu quis trazer pra vocês aí pro Dia dos Pais, né, vocês podem usar a criatividade de vocês. Existem vários modelos pro Dia dos Pais, né, então, eu quis trazer esse modelinho aqui pra vocês, tá bom, gente? Fiquem com Deus, foi um prazer enorme ter vocês aqui comigo, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, quem sabe aí até a próxima, tá? Não esquece de marcar, gente, lá no History, tá certo? Não esquece de me seguir também, meu perfil tá aqui, arroba JohnCakes, eu vou deixar lá ele salvo aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui, tá certo, gente? Um beijo! Um beijo!